Olá, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo abriu o concurso público de escrevente técnico judiciário. As vagas são para a comarca da capital e para todas as circunscrições judiciárias que compõem as 10 regiões administrativas judiciárias. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e algumas das atividades são suporte técnico e administrativo, andamento de processos, atendimento do público e controle de documentos. Além da ampla concorrência, 20% das vagas são destinadas aos candidatos negros e 5% às pessoas com deficiência. É necessário possuir ensino médio completo e o salário é de R$ 4.980. As inscrições fecham no dia 2 de setembro e a taxa tem valor de R$ 79. Acesse o edital completo e inscreva-se em vunesp.com.br. Para ficar por dentro de outras avaliações, concursos e vestibulares da Fundação, fique ligado na programação da TV Unesp. Até a próxima!